Boa noite, senhores e senhoras. Sessão ordinária do dia 6 de março de 2019. Peço que o nosso nobre vereador Sebastião Alves Paulino faça a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos. Devem ser escolhidos entre quem seja irrepreensível, casado uma só vez, tendo filhos fiéis e não acusando-os de má conduta ou insubordinação, porquanto, mestre, que o bispo seja irrepreensível como administrador que é posto por Deus, não arrogante, nem colérico, nem intemperante, nem violento, nem cobiças. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo, bem, prudente, juntos, piedoso, continente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da ata da sessão anterior. Peço que o primeiro secretário Toninho do Hospital faça a leitura. Boa noite. Ata da sessão legislativa ordinária da Câmara Municipal de Autonópolis, Estado de São Paulo, realizada aos 19 do dia do mês de fevereiro do ano de 2019, terça-feira, em seu horário regimental. Às 18 horas e 30 minutos. Contando com a presença dos membros dessa Casa Legislativa a saber. Antônio Sérgio Carvalho, Benedito José Ribeiro Neto, Helene Cristina Barbosa, Henrique Carlos da Silveira, José Donizete Fioravante, Luiz Carlos da Silva Carnão do Som, Luiz Carlos da Silva Luiz Polícia, Marco Aurélio Inezini, Renato Teodório, Ricardo Gomes e Sebastião Alves Paulino. Conferindo o livro de presença, contando com a presença unânime dos vereadores. O vereador Benedito José Ribeiro Neto fez a leitura do trecho bíblico. Na sequência, o primeiro secretário fez a leitura da data da sessão ordinária do dia 5 de 2 de 2019, a qual foi aprovada por unanimidade. Na pauta da sessão constava o seguinte. Expedientes, matérias para leitura, convite, audiências públicas, SUS e metas fiscais. 26 de 2 de 2019, terça-feira, a partir das 19h. Hospital de Misericórdia de Altinópolis. Resposta ao requerimento do vereador Sebastião Alves Paulino. Ofício número 014 de 2019. PJA. Ministério Público de Altinópolis. Projeto sinal de alerta. Medida preventiva que detectou situação com potencial para a prática de fraude. Eventual atentado à administração pública. Hospital de Misericórdia. Prestação de contas no mês de janeiro de 2019. Matérias para leitura e deliberação. Indicação número 003 de 2019. Henrique Carlos da Silveira. Que sejam colocados redutores de velocidade na Avenida Floriano Luiz. Indicação 004 de 2019. Sebastião Alves Paulino. A realização de estudo em vista de mudança do local em que são realizadas as aulas de exames para obtenção do CNH. Ordem do dia. Projeto do Poder Executivo. Projeto de lei número 1 de 12 de fevereiro de 2019. Dispõe sobre abertura de crédito adicional sublamentar no valor de R$ 143.721,23. Nas dotações que especifica. Projeto de lei número 2 de 12 de fevereiro de 2019. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 42.951,79. Na dotação que especifica. Projeto de lei número 3 de 12 de fevereiro de 2019. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 507.500,00. Nas dotações que especifica. Projeto de lei número 4 de 12 de fevereiro de 2019. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.284.854,51. Nas dotações que especifica. Projeto de lei número 6 de 14 de fevereiro de 2019. Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao lar de São Vicente de Paulo, de Altinópolis. Projeto de lei complementar número 1 de 30 de janeiro de 2019. Dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente no município de Altinópolis. Revoga a lei número 582 de 92 e a lei número 989 de 98 e das outras providências. Projeto do Poder Legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 1 de 14 de fevereiro de 2019. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial na Contradoria da Câmara das Correspondências e do Projeto. Foi realizado pelo primeiro secretário e as indicações número 003 e 004, ambas de 2019, após terem sido lidas pelos seus autores, foram discutidas e aprovadas por unanimidade. Para a fase da palavra livre, o vereador Marco Aurélio Enzini parabenizou o deputado Rafael Silva por ter atendido o pedido que ele fez juntamente com o vereador Toninho, de uma verba de R$ 500 mil, que já está na conta da Prefeitura e que certamente será utilizado pelo Prefeito para ser usado nos convênios na área da saúde, para especialidades médicas e ultrassom, o que melhorará a saúde do nosso município. O vereador José Donizete Fioravante apresentou moção de pesar pelo falecimento do sargento Edgar Luciano Segnelli, que muito cuidou da segurança do nosso município, a qual foi aprovada por unanimidade. Alertou a importância do combate ao mosquito transmissor da Dengue e Xicunguia, através de uma conscientização geral da nossa população e do importante trabalho do setor da saúde e vigilância do município. O vereador Sebastião Ospaulino fez a leitura de um trecho de processo do Tribunal de Contas de São Paulo, apontando irregularidades na licitação que contratou da empresa SPEL, Engenharia Limitada, pela Prefeitura de Altinópolis, representada pelo prefeito à época Marco Hernani Nanão, nas obras de reuberanização da área anexa, em alguns bairros, com a implantação de obras e infraestrutura no programa PAC-2. Acrescentou que lá não foi plantado grama, como teria que ser plantado, sendo que ao invés da grama, no local só tinha braquiária. E o Tribunal de Contas quer saber onde está o dinheiro, e diz que irá consultar o jurídico da Câmara, sobre a possibilidade de se representar junto ao Ministério Público, sobre esse assunto, na qualidade que é fiscal do povo. Pediu paciência com relação à conclusão das obras da entrada da cidade, por se tratar de progresso da cidade. O vereador Renato Teodoro comunicou que a verba de R$ 500 mil, citada pelo vereador Marquinho, juntamente com a verba de R$ 80 mil, do deputado Davi Zaia, como prometido, antes do encerramento do seu mandato. Já foram depositadas na conta da Prefeitura, e informou que esses R$ 580 mil vão ser usados no setor da saúde, divididas em especialidade médica. Neurologia, cardiologia, ginecologia, psiquiatria, ortopedia, dermatologia, urologia, otorrinolaringologia, endocrinologia, e ultrassomis postos de saúde. Informou que, atendendo as necessidades do município, o deputado Anar Jardim direcionou uma máquina, pá, carregadeira, para a cidade, que será utilizada na zona rural. Informou que suas contas, como presidente da Câmara de 2016, foram aprovadas nesta data pelo Tribunal de Contas de São Paulo. Agradecendo as advogadas doutora Graziella e doutora Verúcia, e também ao pessoal da Câmara, em nome do Diretor-Geral Administrativo, Roberto Leite, pelo apoio que recebeu nesse processo. O vereador José Donizete Ferravante propôs moção de agradecimento aos deputados Davi Zaia, Arnaldo Jardim, Rafael Silva e Capitão Augusto, pela dedicação ao destinar verbas para o município de Altinópolis. O vereador Benito José Ribeiro Neto diz que tem recebido muitos pedidos de lombada, que aos poucos estão sendo atendidos pela administração. Ressaltou o pedido de colocação de massa asfáltica no bairro Ulisses Guimarães, fato que já há de conhecimento da feitura, que já está sendo tomado às providências. O senhor presidente Luiz Carlos da Silva agradeceu o trabalho feito pela atual administração, em conjunto com os vereadores, fato que muitas vezes passa despercebido por alguns munícipes, mal informados, que não acompanham os trabalhos. Citando como, por exemplo, o fato de todos os vereadores estarem buscando recursos para a nossa cidade, como o caso dos R$ 500 mil, citados pelo vereador Marquinho e Toninho, nessa sessão. Ressaltou que o trabalho é o que dignifica a sociedade, e que muitas pessoas que solicitam trabalho por aí, e depois sigam nos bares enchendo a cara. Com relação às colocações de lombadas, ressaltou a importância da consciência dos condutores, que inclusive dirige com bebês no colo, e alertou que muitas vezes as lombadas acabam gerando acidentes enfreadas bruscas. Dispensado o intervalo regimental, o relator Ricardo Gomes apresentou o parecer ao PL nº 1 de 2019, tendo sido tanto o parecer como o projeto discutido, votado e aprovado por unanimidade. Na sequência, o relator Ricardo Gomes apresentou o parecer ao PL nº 2 de 2019, tendo sido tanto o parecer como o projeto discutido, votado e aprovado por unanimidade. Com autorização do nome do plenário, foi dispensada a leitura do parecer do relator Ricardo Gomes relativo ao PL nº 3 de 2019, crédito adicional especial, no valor de R$ 507.500,00. Assinado por todos os membros das comissões permanentes, tendo em vista que os fundamentos jurídicos desse PL são análogos ao do PL nº 2 de 2019, mudando-se apenas para a origem, valores destinados do crédito adicional especial. Sendo assim, o parecer do PL nº 3 de 2019 foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Com autorização unânime do plenário, foi dispensada a leitura do parecer do relator Ricardo Gomes relativo ao PL nº 4 de 2019, crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.284.854,51, assinado por todos os membros das comissões permanentes, tendo em vista que os fundamentos jurídicos desse PL são análogos aos PL nº 1 de 2019, mudando-se apenas a origem, valores e destinação de crédito adicional suplementar. Sendo assim, o parecer do PL nº 4 de 2019 foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Na sequência, o relator Renato Teodoro apresentou seu parecer ao PL nº 6 de 2019, tendo sido tanto o parecer como o projeto discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em seguida, o relator José Donizete Fioravante apresentou seu parecer ao PL nº 1 de 2019, tendo sido tanto o parecer como o projeto discutidos, votados e aprovados por unanimidade, contando com o voto favorável ao presidente, conforme o artigo 31, parágrafo 1, inciso 2, da lei orgânica. Com autorização unânime do plenário, foi dispensada a leitura do parecer do relator Ricardo Gomes relativo ao PL do legislativo 1 de 2019, crédito adicional especial de R$ 70 mil, assinado por todos os membros das comissões permanentes, tendo em vista que os fundamentos jurídicos desse projeto são análogos ao PL nº 2 e 3 do Poder Executivo, mudando-se apenas a origem, valores e destinação do crédito especial. Sendo assim, o parecer do PL do legislativo nº 1 de 2019 foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Não houve inscrições para a fase da explicação pessoal. Nada mais havendo se tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada na data do 6 do 3 de 2019, no horário regimental, 18 horas e 30 minutos, especialmente na quarta-feira, tendo em vista o feriado de carnaval. Artigo 107, parágrafo 1 do regimento interno. Eu, Antônio Sérgio Carvalho, primeiro secretário, lavrei para constar a presente ata, a qual, depois de lida, é considerada de conformabilidade com os trabalhos executados, para assinada por mim e pelos demais membros da mesa diretora presentes nessa sessão. Coloco em discussão a ata e em votação a ata anterior. Quem for favorável permanece sentado. Aprovado por unanimidade. Fase de expediente. Leitura da pauta da sessão. Peço que o primeiro secretário, Toninho, faça a leitura. Pauta da sessão. Sessão Legislativa Ordinária, 6 do 3 de 2019, 18 horas e 30 minutos. Expedientes. Matérias para leitura. IBGE. Estabelecimento de arranjos institucionais e parcerias. Censo 2020. Matérias para leitura e deliberação. Não há matérias. Ordem do dia. Não há matérias. Altinópolis, São Paulo, 1º de março de 2019. Luiz Carlos da Silva, Luiz Polícia Presidente. Publicada, registrada e afixada na Secretaria da Câmara Municipal de Altinópolis. Marielle Santos Barbieri, Assistência Técnica Legislativa. Leitura das correspondências. Peço que o primeiro secretário faça a leitura. Sua Excelência, o Sr. Luiz Carlos da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Altinópolis. Assunto. Estabelecimento de arranjos institucionais e parcerias. Censo 2020. Excelentíssimo Sr. Presidente Municipal. Informamos que o IBGE se encontra em fase de planejamento e testes operacionais, já desenvolvendo atividades de atualização da base territorial para a realização do Censo Demográfico 2020, a maior operação de recenseamento já organizada no país. O Censo é a única pesquisa que objetiva visitar todos os domicílios do território nacional, não apenas para contar a população, mas também para levantar informações sobre suas características e suas condições de vida. Em cumprimento à missão institucional do IBGE de retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade, ao exercício da cidadania. Realizamos a reunião inicial, conforme as agendas permitires, a partir de março de 2019, para apresentar breve relatos sobre as atividades da instituição previstas para 2019, com destaque para o Censo Demográfico 2020, e o cronograma de coleta das diversas pesquisas, entre as quais a Base Territorial, a PNAD, contínua, Munique, Censo Agropecuário e as coletas para os indicadores econômicos e sobre o registro civil. Aproveitamos a oportunidade para prestar contas a partir das comissões municipais, de Geografia e Estatísticas, as GMGE, sempre instaladas na localidade ao longo das operações de maior visibilidade e haja vistas as campanhas censitárias. Essas possuem caráter permanente e podem ser convocadas a partir da manifestação protocolar de qualquer de seus membros, já participantes, tendo em vista o fortalecimento desse importante colegiado, em prol da qualidade dos dados do município através do IBGE. Desta forma, ficamos ao inteiro dispor para qualquer esclarecimento ou informação, bem como para o alinhamento de arranjos e parcerias, conforme permanente e oportuno, visando as boas práticas institucionais. Da parte dessa gestão, com o devido respeito, solicitamos, tão logo, se fizer possível, a indicação da pessoa colaboradora da respeitável Câmara Municipal, para ser o interlocutor e responsável direto para as tratativas e encaminhamento dos assuntos ligados à Fundação IBGE. Nesse município, ainda para maior agilidade, tal nome poderá ser encaminhado para o e-mail agribeirão-preto.ibge.gov.br. Ainda ao verso, representamos o anexo contendo o calendário de divulgação de dados municipais do IBGE para 2019 e principais sites de consulta. Sem mais, para o momento incerto da especial atenção de V. Exª, apresentamos um protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, chefe da agência do IBGE em Ribeirão Preto, ou coordenador da área, Censo Demográfico 2020. Convite especial. Caríssimo amigo, ao complementar no próximo dia 16 de março de 2019, a realização do 19º leilão, beneficente da PAI de Altinópolis, queremos contar com a colaboração valiosa do amigo e generosa família, e enfatizar a importância da sua presença. Nem é preciso afirmar a honra e a alegria em contar com a sua presença e da sua família. Muito obrigado. A PAI de Altinópolis. Não há projetos de leis, não há matéria para liberação e leitura. Passo agora, um momento, uma palavra livre. Chamo o Sr. Sebastião Alves Paulino para que faça uso da tribuna. A paixão do Sr. Presidente, cumprimento a mesa, os novos colegas, Robertinho, Marielle, e primeiramente quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, que estamos aqui mais uma vez para fazer o uso da palavra, que é onde o vereador se expressa para trazer o que está acontecendo na nossa cidade, o que está acontecendo de bom. e estou aqui para já trazer um agradecimento à administração, através do prefeito Sr. Roberto, com respeito ao carnaval na nossa cidade, que foi muito organizado, não houve nenhum incidente, correu tudo muito bem, o pessoal se divirtiu bastante, teve o bloco que desceu até lá na estação, também muito organizado, o bloco da Bilinha, para habilitar esse pessoal, que teve também, se organizaram para estar fazendo isso aí, e também não posso deixar de esquecer do bloco das Piranhas, né, Marie? O bloco das Piranhas também, que o pessoal se organizou também, foi muito bem organizado, não teve nenhum incidente, apesar de ter alguns homens sortando a franga lá, mas faz parte da festa, né? Então, tudo é cultura, né? Tudo é de bom grado, porque as dificuldades que está o mundo hoje em dia, e as pessoas encontram um meio para se divertir, para, né? Isso é muito importante, Marie, isso é cultura, e por isso que nós temos que parabenizar a administração, pela organização, o CSU funcionou muito bem, lá no Praça dos Skates, teve uma matinê lá também, no qual teve bastante diversão para as crianças também, então, tudo isso é de muito bom grato, né? Nós que somos vereadores, representantes do povo, ver a nossa cidade com essa alegria, com essa organização, para nós é uma questão de orgulho, então, para mim é uma questão de orgulho, parabenizar de coração mesmo o seu prefeito, o seu Roberto. Tivemos também em São Paulo, semana passada, com o prefeito, nós fomos lá na Funasa, seu presidente, tivemos lá na Funasa para ver a questão dessas caixas de tratamento aqui embaixo, que é um lugar que tem esse mau cheiro aí, prejudica muito a nossa cidade, que agora é uma cidade turística, né? Mas ficou bem encaminhado os negócios lá, o pessoal já está mandando a documentação para que esteja preparando o projeto, para que possa liberar uma verba para terminar aquilo ali, né? Aquilo ali é uma porcaria que as administrações anteriores fizeram e largou mais essa herança aí, né? Aquela imundiça lá. Mas o prefeito não está medindo esforço para correr atrás, para que possa estar organizando também essas caixas de tratamento. Parabenizar a administração, o senhor Roberto, pelo empenho, né? De correr atrás, Marinho. Tem que correr atrás. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. E quero também deixar aqui que eu, na próxima sessão, estarei trazendo uma indicação para a implantação da defesa civil aqui em Altinópolis para que a gente possa ter um bombeiro aqui. Já conversei com o comandante lá. Eles vão mandar o projeto completo para a gente também. E isso, seu presidente, é um projeto que também vai ter um treinamento, vai criar uma escola de bombeiros mirim também aqui na cidade. Nós vamos receber verbas do Estado, um carro de bombeiro, um bote para que possa estar fazendo os primeiros socorros de emergência, que, às vezes, afoga uma pessoa na represa que tem que esperar vir lá de Ribeirão. Então, é muito demorado. A questão de incêndios, né? Já teve vários incêndios que aconteceram aqui que não dá tempo de socorrer. As vezes, vai lá, chama a polícia militar, a polícia civil, mas não tem o equipamento. Então, criando-se esse projeto, Marinho, vai vir verbas para isso. Não vai ter custo para nós no município. É verba que vem do Estado. Então, vamos ter um carro de bombeiro, essa questão, organizar essa parte também, seu presidente. E não vai custar nada para os cofres do município. E vamos ter um bombeiro direto aqui na cidade. Ele vai se instalar um bombeiro diretamente para estar atendendo as demandas do nosso município. Então, estarei apresentando essa indicação já na próxima sessão, porque aí eles estão caminhando para mim já um projetinho completo para facilitar até para a administração, para o seu prefeito, para que a gente possa fazer o mais rápido possível. Tudo é para o bem da nossa cidade e é muito importante a gente estar conseguindo mais essa conquista. Já que, na questão do turismo, eu volto a frisar, o portal da entrada da cidade também já está quase concluído. E eu creio que até o aniversário da cidade, Renato, eu creio que esteja inaugurando. Vamos ter umas festividades agora no centenário da cidade. Seu prefeito está preparando aí uma festa bonita para a nossa cidade, que a nossa cidade, o nosso povo merece isso. O nosso povo merece. Para que a gente, todos juntos aqui, a Câmara Municipal, todas as entidades religiosas da cidade também, estão empenhadas, estão orando, outros rezando, cada um de acordo com a sua doutrina, da sua igreja, para que a nossa cidade possa receber esse centenário com muita benção, né? Com muita benção, que Deus possa estar iluminando para que a gente possa curtir o centenário da nossa cidade. Então, são essas as minhas palavras. Mais uma vez, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade em nome de Jesus. Peço ao vice-presidente Ricardo Gomes a soma a presidência para fazer o uso da palavra. Boa noite. assumindo a presidência. O senhor vereador Luiz Polícia vai fazer uso da palavra. Boa tarde, senhor vereador. Boa noite, senhor presidente, à mesa, senhores vereadores, é bem breve aqui. Aproveitando já o gancho do nobre vereador Sebastião Vos Paulino, é só reforçar aí o convite, convidar toda a população para o dia 9 de março agora, sábado, a partir das 8h30, vai ter o início às 9h, do evento aqui da festa da cidade, onde vamos receber várias atrações aí, então convidar toda a população, a Altinopolense, a estar presente. Eu sei que todos estão sabendo, mas a gente tem que fazer o convite também. Parabenizar também as festividades, que foi muito boa, foi um sucesso, que o Tião Paulino falou, e também parabenizar essa semana, aí nós tivemos, como os senhores vieram vir aí, é uma apreensão grande de drogas que passa pela nossa cidade. Poderia ficar aqui, como também não poderia, não sei por qual é o destino, mas mostra que o serviço de segurança da nossa cidade está aí de olho, então as polícias estão aí trabalhando. Então tem outras apreensões, mas isso aí é uma apreensão grande, que deveria estar indo para algum carnaval aí, a quantidade que passou. Só para deixar a estrada aí, parabenizando a todos que participaram dessa ocorrência aí. Dos demais, quero agradecer a Deus pela oportunidade, e uma boa noite para todos. a presidência é o vereador Luiz Polícia. Solicito, senhores vereadores, o intervado, dispensa do intervalo regimental. Não há projetos? Ordem do dia. Não há projetos? Algum vereador para explicação especial? Encerra a sessão, a presente sessão, e convido os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 19 de 3 de 2019, no horário regimental, às 18h30. Boa noite a todos. Émtaro a sessão, attirar.